Os moradores de cidades onde há barragens de minério foram ouvidos pela CPI da Câmara dos Deputados que investiga o rompimento da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho. A audiência pública acompanhada por parlamentares estaduais e federais foi aqui na Assembleia. A audiência pública foi no auditório da Assembleia, mas os plenarinhos também ficaram lotados. Atingidos de várias cidades mineiras foram ouvidos pela CPI rompimento da barragem de Brumadinho, da Câmara Federal. No início da reunião, um minuto de silêncio e oração pelas vítimas. A atividade da mineradora, como é feita em Minas Gerais, violando direitos, sem acesso à informação, o deslocamento, a retirada de familiares, impacto nas escolas, nas creches, tudo isso já faz de toda essa população atingida pela atividade das mineradoras notadamente da VAR. Entre as comunidades que sofrem os efeitos da mineração, os moradores de São Sebastião das Águas Claras. Em Macacos, além de prejuízos ao turismo, o convívio com o medo e com as obras de prevenção. A gente precisa de prazo para essa recuperação, a gente precisa de uma coisa mais concreta em relação a esse nosso futuro de curto, médio e longo prazo. As pessoas têm que se programar para poder voltar, retomar suas vidas. Esta é a última audiência pública para a conclusão do relatório da CPI da Câmara dos Deputados. O trabalho da comissão se encerra no dia 13 de outubro. O relator, deputado Rogério Correia, adianta alguns pontos que devem estar no documento final. Com certeza serão indiciados, além da Tuvisud e da Vale, que eu repito, será indiciamento, mas também nós estamos debatendo até a proibição deles lavrarem em Minas Gerais, depois do crime que cometeram. Isso tem que ter uma punição enquanto empresa. O presidente da CPI, deputado Júlio Delgado, destaca que a situação de todos os atingidos será lembrada no relatório. Você evita novos acidentes em localidades que estão sob risco. E nisso nós detectamos Itabira, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Barão de Cocais, Congonhas. Andresa Rodrigues perdeu o único filho no rompimento da barragem e quer punição dos responsáveis. Ela acompanhou a CPI da Assembleia e esteve na audiência da Câmara dos Deputados para cobrar também a prevenção contra novos rompimentos. Quem comprou e quem vendeu o atestado sabe muito bem o que está negociando. Não é diferente com as comunidades que aqui se encontram hoje. Elas perderam o sossego, elas têm uma lama que é invisível sobre a cabeça delas. Então é preciso lutar, é preciso fazer luta um dia sim e o outro também, para que assim as mineradoras tenham responsabilidades e que matar em nome da ganância e do dinheiro tem um fim.